E nosso primeiro bate-papo virtual de hoje é com o treinador, com o treinador Tiago Largue, que esteve recentemente no comando do Goiás e foi demitido após seis partidas no comando técnico desta equipe. Bom, boa tarde Tiago Largue, você que é um dos revelações dos treinadores brasileiros, como você avalia o período que ficou e a saída precoce aí do time do Goiás? Boa tarde, Francinito, tudo bem? É um prazer falar com você e todos os telespectadores que acompanham a TV Meio Norte. A gente sabe como o futebol é feito hoje em dia, são conceitos e tempo de trabalho, então a gente necessitava de muito tempo, a gente pegou um time em formação, um time que estava vindo de um período de Covid muito desgastante, time debilitado, fisicamente, tecnicamente, taticamente, e a gente tentou, desde o início do trabalho, acelerar o processo e ganhar tempo, né? Não foi difícil, os três primeiros jogos a gente viu muitas dificuldades, como eu estou dizendo, até mesmo fisicamente o time estava fora de forma, o time ainda precisava ganhar corpo, mas na terceira, na quarta semana de trabalho, a gente nos últimos três jogos, que foram sem derrota, a gente já conseguiu vencer o Inter, que era o líder da competição, empatar com o Ceará no Ceará, um jogo bastante difícil, e a gente via progresso na equipe. Então, eu considero, sim, que estava evoluindo, e infelizmente foi uma saída precoce, porque a gente estava ainda iniciando todo um trabalho que colheríamos frutos na sequência do campeonato. Bom, Tiago, em coletiva, o recente, o técnico Tite, fez um desabafo sobre a troca de treinadores no Brasil. Como você vê esse posicionamento? Eu concordo plenamente, porque o futebol, ele é feito por conceitos e tempo de trabalho, é necessário que se aplique durante o dia a dia dos treinamentos, e os jogadores consigam colocar em prática durante os jogos, e aí, num processo de constante melhora, que é gradual, a gente não consegue fazer mágica do dia para a noite, então, os jogadores estavam, sim, comprometidos do Goiás, e a gente via melhoras ao longo dos dias de treinamento, ao longo das sessões, e naquilo que vinha sendo apresentado nos jogos. Eu acho que o Tite está correto, muito correto nisso, porque é preciso tempo para o trabalho acontecer, e a qualidade do jogo, do futebol brasileiro, de um modo geral, ela vai passar por isso, e isso vai atingir a seleção brasileira na frente, quando a gente fala do futebol brasileiro como um todo. Então, é preciso pensar, sim, de modo mais de médio, longo prazo, para a gente ter melhor qualidade na formação dos jogadores e na qualidade do jogo apresentado. Tiago, falando em futebol brasileiro, a gente está vendo aí a invasão de técnicos de outros países. Como é que você analisa o trabalho desses técnicos estrangeiros aqui no Brasil? Eu avalio de forma positiva o trabalho dos técnicos estrangeiros no Brasil, ainda que nós, no Brasil, tenhamos profissionais altamente qualificados e com condições de disputar títulos, como sempre tivemos. O que eu não sou a favor é de algum preconceito por serem estrangeiros. Agora, além disso, com certeza, o Atlético Mineiro, por exemplo, o clube que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2018, ele tem uma folha com bastante investimento, a gente sabe que o clube reforçou, parece que cerca de R$ 120 milhões já foram gastos nessa temporada, e isso, com certeza, impacta bastante o trabalho a ser apresentado. Então, além de ter treinadores capacitados, a gente sabe que tanto o Atlético quanto o Inter investiram nessa temporada, tem elencos bastante fortes, e isso aí é muito necessário para conseguir ter um futebol competitivo e fazer uma boa campanha na competição. Para finalizar, Tiago Lago, você que é um dos jovens treinadores promissores do Brasil, você já tem alguma proposta para assumir outra equipe? Não, por enquanto ainda não houve outra proposta, apenas sondagens já aconteceram, mas eu estou no momento ainda de esfriar a cabeça, de descansar, e aí já já retornar com o meu empresário, as conversas, e a gente vai procurar escolher bem esse próximo trabalho, para que a gente consiga fazer algo mais próximo daquilo que eu consegui apresentar em nove meses no Atlético Mineiro. Foi uma campanha sólida, uma campanha dentro do G6 da competição do brasileiro, em 2018, o tempo todo, o ataque mais positivo do brasileiro, e uma campanha em que agradava a torcida, em que tinha o resultado, porque teve sequência no trabalho. Tá certo, muito obrigado então, o técnico Tiago Lago, ele que é uma das jovens promessas de treinadores brasileiros, tá bom? Vamos falar agora da Rio Maria...